Os funcionários da CE decidiram hoje em assembleia da categoria permanecer em greve iniciada há oito dias. Contrariando decisão judicial, a categoria vai continuar com apenas 30% do efetivo atendendo aos consumidores e mesmo assim somente em situações de emergência. Os eletricitários fazem piquete na frente da sede da CE em Porto Alegre. Eles não acatam a determinação do Tribunal Regional do Trabalho, que na última sexta-feira impôs a frequência de 70% dos servidores das áreas operacional e de teleatendimento ao cliente. A categoria não concorda com 5,38% de aumento salarial oferecido pela empresa. Nós queremos 12% porque tem muitas perdas acumuladas. Queremos uma reposição do plano de saúde para, no mínimo, o que ela autorizou na operadora, que é a Unimed, para 25% do plano. Ela nos oferece só 5, querendo que nós absorvamos um aumento de 20% do plano de saúde. As caminhonetes, a maioria são caras que estão com defeitos para trabalhar. Muitos estão na oficina, o pessoal tem que pegar carros velhos para trabalhar, sucateados. Lá no teleatendimento tem problemas no piso, que já houve, inclusive, torções de tornozelo, porque a precarização das condições vem gerando DORT, LER. Cerca de 50% dos funcionários da CE estão parados, segundo o sindicato da categoria. Em Porto Alegre, as quatro agências de atendimento direto estão com as portas fechadas, como essa aqui no bairro Centro. E o recado para o consumidor é esse, contatar o teleatendimento. Eu vim para pedir uma ligação de luz no novo prédio onde eu vou morar. E eu tenho só dois dias para eles fazerem essa ligação, não sei como é que vai ser. Eu vou tentar pelo telefone. Você lembrou que eles estavam em greve? Não sabia. Não tinha a menor ideia que eles estavam em greve, senão nem teria vindo. É que por esse 0800, também é muito difícil de conseguir o contato. Vim para pagar a conta. Está fechado. Pois é, me tiraram o meu relógio hoje, porque eu estava com a conta atrasada, se eu estava em greve, não recebia as contas. Me tiraram o meu relógio, vim fazer o pagamento aqui e agora eu não sei como é que eu fico. Agora tem que contatar o teleatendimento. Pois é, estou há duas horas no telefone e não consigo atender. Não tem como falar com eles, é um absurdo essa situação. A CE atende 4 milhões e 800 mil pessoas em 72 municípios das regiões sul, sudeste e metropolitana do estado. E nós estamos oferecendo o LPC, que é a recomposição da inflação. E entendemos que esse aumento real agora não tem, pela receita que é aprovada pela ANEL, nenhuma receita extra, nenhuma fonte não pode cair na conta do consumidor. O nosso teleatendimento não está nem nos níveis dos 30% estabelecido pelo próprio sindicato. Evidentemente que as demandas da população acabam vindo de forma mais lenta ao nosso conhecimento para nos despacharmos a nossas caminhonetes, do ponto de vista, a nossas equipes, para repor o serviço. E os funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começaram hoje uma paralisação de três dias. Os servidores da saúde dos hospitais de pronto-socorro e Presidente Vargas apoiam o movimento. De acordo com a categoria, há a possibilidade de que seja decretada uma greve por tempo indeterminado. Entre as reivindicações está o fechamento do acordo coletivo do ano passado. Segundo a direção do Fim de Saúde, 70% dos profissionais do Hospital de Clínicas se encontram em estado de greve. Mas os atendimentos essenciais não estão sendo prejudicados. Caso as negociações não avancem, eles prometem fazer greve por tempo indeterminado. Não estamos deixando de atender nenhum paciente grave. Nós estamos lutando por um salário digno que até agora a patronal não nos recebeu e está oferecendo fora da realidade do dia a dia. Estão oferecendo um e-mail e nós estamos pedindo 21,87. Ou a patronal nos chama para negociar ou a saúde vai parar. Funcionários dos hospitais de pronto-socorro e Presidente Vargas também aderiram ao movimento. Eles pedem a contratação de novos profissionais, o fim das terceirizações e melhores condições de trabalho. A falta de recursos humanos no Hospital Presidente Vargas é gravíssima. A ponto de termos a sua unidade de internação pediátrica no hospital que é referência e atendimento às crianças de todo o estado completamente fechada por falta de trabalhadores. O sindicato dos hospitais de Porto Alegre diz que o reajuste salarial de 21% pedido pela categoria dos profissionais da saúde não está bem fundamentado. Ninguém sabe qual é a composição desses 21%, porque eles não abriram o que compõe 21%. Então para nós, se nós tomarmos o NPC de abril de 2013, NPC de 2014, mais o que nós estamos oferecendo de ganho real, vai chegar muito perto desses 21%. Nós estamos muito próximos de fecharmos. Talvez algum ajuste, alguma coisa que deva ser feita, mas eu acho que se não fecharmos hoje, durante essa semana, a gente vai ter esse resultado. O governo gaúcho disponibilizou mais de 45 milhões de reais para incentivar a produção científica no estado. O anúncio foi feito durante as comemorações do aniversário de 50 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. A Agência de Fomento ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, FAPERGS, comemorou seus 50 anos. Foi criada por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Salão de Atos da URGS, o governador Tarso Genro e a presidente da FAPERGS, Nádia Pesce da Silveira, descerraram nesta segunda placa do cinquentenário. A FAPERGS, no seu cinquentenário, ela foi importante para criar o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, de uma grande rede de pesquisa e transferência de tecnologia. O estado do Rio Grande do Sul, com a FAPERGS, deu um grande impulso. Foi a segunda agência no país. Ela teve um papel protagonista durante muito tempo, mas também durante muito tempo ficou relegada a um segundo, a um terceiro plano. Felizmente, agora, nesse cinquentenário, a gente conseguiu ter um novo plano de cargos e salários, recompor os investimentos, ter uma nova sede, articular cada vez mais com as universidades. Nos últimos três anos, a FAPERGS apoiou a inovação e a pesquisa no estado, com 325 milhões de reais. Destes, 180 milhões vieram do governo gaúcho e o restante da CAPES e da FINEP. Para marcar seus 50 anos, a FAPERGS lançou, nesta segunda, novos editais de fomento à inovação. 45 milhões de reais, que se destinam, basicamente, à formação de redes de grupos de pesquisa, auxílio a recém-doutores, pessoas que estão fixadas no Rio Grande do Sul, iniciando sua carreira, pesquisadores gaúchos em geral, e outros editais em convênio com a CAPES. Um deles é bastante interessante, porque ele é o financiamento de estudantes de escolas públicas de ensino fundamental, através de grupos formados com pesquisadores de universidades e professores desses alunos. E ele se destina a popularizar a ciência nas séries iniciais. Alguns anos atrás, a FAPERGS estava desativada, lembrou o governador Tarso Genro. Nós estamos celebrando esses 50 anos da FAPERGS, porque ela estava praticamente finada, né? Ela estava em vias de desaparecimento, quando nós chegamos ao governo. Conseguimos vultuosos recursos com o governo federal, colocamos muitos recursos nossos, e hoje a FAPERGS é, novamente, um orgulho da ciência e tecnologia do Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Eleitoral lançou hoje a sétima edição da campanha Mesário Cidadão. A iniciativa, que tem apoio da Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, pretende fomentar a adesão de mesários voluntários para as eleições de outubro deste ano. A campanha acontece até o dia 7 de maio. Assista depois do intervalo. Pioneiro do movimento ambientalista brasileiro, Augusto Carneiro morre aos 91 anos em Porto Alegre.